Fala pessoal, eu sou o Jess Fala pessoal, eu sou o Jess Quer saber? Eu tô de saco cheio Eu não aguento mais o YouTube E vocês são muito irritantes Vou largar essa carniça de YouTube E vou abrir a minha própria Barraquinha de limonada Seus moleque do caramba, o que vocês estão fazendo na minha barraquinha? Pode, não dá o fora daí, hein Eu vou ficar pistola Então, lá vem a nossa primeira cliente E ela quer uma limonada, obviamente Ué, você tava esperando o que? Você quer um instante de limonada Você acha que ela ia pedir um milkshake? Como vocês podem ver, a gente começa com uma barraquinha bem humilde Mas como eu falei, calma Calma que a gente vai virar um mega empresário Até o final desse jogo A primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui embaixo E com cinco moedas de ouro Eu consigo destravar um balcão pra eu poder pegar as bebidas E também um liquidificador Pra eu poder fazer o suco E o jogo funciona do seguinte jeito Eu levo um tempo recebendo o pedido do cliente Depois eu fico um tempo maior Produzindo o pedido do cliente E aí depois eu entrego pra ele pra poder ganhar dinheiro E à medida que eu for ganhando dinheiro Eu posso fazer upgrades na nossa barraquinha de limonada Como aumentar o número de consumidores Contratar um caixa Aumentar a popularidade do nosso restaurante E por aí vai E eu já consigo, inclusive, comprar o primeiro upgrade Que é ter mais um consumidor Ou seja, a partir de agora Virão duas pessoas interessadas Na deliciosa limonada do diazão E não é só isso, galera Eu posso também fazer um upgrade Da minha própria limonada Se eu clicar nela E aí toda vez que eu faço um upgrade Ela aumenta de valor Como vocês podem ver A minha limonada nesse momento Tá custando sete reais Só que se eu fizer um upgrade Ela fica melhor E custa oito Depois ela passa a custar nove Dez Onze Doze Esse é o máximo de upgrade Que eu consigo fazer por enquanto Aí agora cada limonada Tá custando doze reais Eu tô ganhando muito mais dinheiro Vou aumentar mais o valor Da nossa limonada, galera Vamos investir aqui Mais um pouco de dinheiro Agora nossa limonada Tá custando trinta e um reais Quem é um animal Que paga trinta e um reais Num suco? Eu que não vou reclamar Eu tô ficando rico com isso E aí com trinta reais Eu consigo contratar Um ajudante Aí eu abro essa caixa E sai um ser humano De dentro da caixa Polícia Federal Pelo amor de Deus Não arromba a minha porta Eu não tô cometendo nenhum crime Mas o importante É que agora a gente tem Duas pessoas Pra poder atender a galera E também Pra poder fazer o suco Inclusive Eu tenho acesso Ao novo liquidificador Aí agora os dois Estão fazendo suco Ao mesmo tempo E isso é bom Porque tem cliente Que chega pedindo Dois sucos Ou seja O atendimento pra ele Vai ser muito mais rápido A gente pode investir Na nossa popularidade O que vai dar pra gente Mais um cliente E agora como vocês podem ver Nós temos Três clientes Ao mesmo tempo O Dindin Tá começando a entrar Meu parceiro E o último upgrade Que a gente pode fazer Na nossa barraquinha de limonada É aumentar A velocidade Com que o suco é feito Agora eles vão produzir De forma muito mais rápida Nós já estamos Com mais de mil reais Rapaziada E a última coisa Que sobra Pra gente poder investir Na nossa barraquinha É aumentar o valor dela Então a gente pode Gastar aqui Bastante dinheiro E aí vocês vão ver agora Que a gente tem Um novo botão Que apareceu no jogo Pra gente poder fazer Um upgrade De uma barraquinha Simples de limonada Para uma barraca De comida Ou seja Nós vamos ampliar Nosso negócio Mas antes disso Deixa eu só fazer O upgrade Da nossa limonada Para o máximo Meu Deus do céu A nossa limonada Custa 200 reais Limonada De 200 reais O limão é o que? Feito de ouro? Caramba Mas com 800 A gente consegue fazer Então o nosso upgrade Vamos renovar A nossa empresa Aí galera Abrimos a nossa Barraquinha De comidas O que o parceirinho quer? Olha ele quer Um refrigerante Então a gente vem cá Destrava o balcão De fazer refrigerante E olha como agora A gente tem muito mais Upgrades Pra poder comprar Do que a gente tinha Na nossa barraquinha De limão E eu de cara Já posso comprar aqui Mais um cliente Pra nossa barraca Infelizmente Como vocês podem ver O meu dinheiro foi zerado Depois que eu fiz o upgrade Mas fazer o que né rapaziada? Empresa custa dinheiro também Contratei um ajudante Pra gente poder atender As duas pessoas Ao mesmo tempo E vamos deixar o nosso refrigerante Mais caro Agora ele já tá custando Onze reais Opa Parece que eu posso Ganhar de graça Um boost Quase Três mil e quinhentos Conto É sério? Pô jogo Valeu demais Espero que eu não tenha pegado Esse dinheiro com a giota Senão eu tô lascado Eu vou usar esse dinheiro Primeiramente pra destravar Essa parada aqui embaixo Ah Aqui a gente vai começar A fazer os cachorros quentes Da hora Vou gastar o dinheiro Com mais um consumidor Vou fazer com que Os refrigerantes Sejam feitos mais rápido Mais um atendente Por enquanto É o que dá pra comprar De resto Vamos deixar aqui O nosso cachorro quente Bem mais caro Jesus amado Um cachorro quente De 470 reais Esse jogo é muito Fora da casinha Ah é Eu esqueci de tirar O nosso atendente Da caixa Aqui a gente consegue Duplicar a produção De cachorro quente E duplicar a produção De refrigerante Maluco do céu O cachorro quente Tá custando Dois mil reais Isso não faz O menor sentido Sem noção Que cada cachorro quente Que eu entregar agora Eu vou ganhar Dois mil reais Com ele Nós estamos ficando Muito ricos Pera aí Só um minutinho Nós estamos Muito ricos Nós estamos Com mais de Trinta mil reais Vou nem perder meu tempo Vou comprar todos os upgrades Mais um consumidor Nosso refrigerante Vai dar o dobro de lucro Cachorro quente São feitos mais rápido O nosso atendente Atende mais rápido Mais um atendente Mais um consumidor E por último Fazer com que os nossos Cachorro quentes Deem o dobro de lucro Olha como a nossa Barraquinha de comida Tá movimentada Galera Mas calma Que a gente ainda Vai expandir nossos negócios Com 251 mil Eu consigo transformar Uma simples Barraquinha de comida Em um maravilhoso Foodtruck Vamos pras reformas Então Ah velho Que bonitinho Galera A gente tá com Foodtruck mesmo Não JazzGhost Você tá com Um skate Que entrega comida Isso aqui é um baú De loot Sério Vamos ver o que tem Aqui galera Olha um chapéuzinho Dá pra customizar O nosso personagem Olha que da hora Galera Não é só Um cosmético Não Se eu colocar Esse boné Eu consigo mais 10% de lucro Em todas as vendas Caraca velho Esse jogo é muito da hora Mas vamos lá O nosso primeiro cliente Que é uma batata frita Vamos destravar aqui O negócio de fazer batata frita A fritadeira E vamos começar a entregar A nossa primeira batata frita Por enquanto A nossa batata frita Tá bem baratinha Ela tá custando apenas 6 reais Também conhecida como Preço justo Mas a gente vai encarecer O preço disso Porque a gente quer Didi Não é verdade Então soca o dedo Nesse botão E agora Nossa batata frita Tá custando 11 reais Olha o tanto De upgrade Que a gente pode fazer Galera É coisa pra caramba Poxa tem um personagem Brilhando aqui O que que é isso É um investidor Pra assistir uma propaganda Ele me dá 280 reais Ah dá o fora daqui Que mané assistir propaganda Já vamos aqui Trazer mais um cliente Pra nossa loja E também Mais um atendente Fala rapaziada Beleza No vídeo de hoje Vou fazer aqui Um unbox De ser humano Parece que tem mais Uma parada Que eu posso destravar No nosso food truck O que que será que é Ah a gente vai começar A fazer taco Agora velho Aquela comida mexicana Que da hora Andale Andale Arriba Arriba Desculpa Me empolguei Isso foi ridículo Jesus amado O taco já começa Custando 320 reais 320 reais No almoço Hein Você vai a falência Meu parceiro Já vamos deixar ele mais caro Quero nem saber E agora A gente já tem dinheiro suficiente Pra destravar A última comida Do nosso food truck Que será Milkshake cara Caraca Fazer milkshake É caro hein E a gente tem Uma nova parada Que que é isso Ah eu posso escolher Uma comida Pra ser a mais popular É a que vai ser Mais pedida Calma Não vou fazer isso Então ainda não Eu vou ver qual Que vai ser a mais cara E eu transformo Essa mais cara Na comida mais popular Que eu vou ganhar Mais dinheiro Óbvio Ah não tem nem comparação Galera Depois de vários upgrades O meu taco ainda Custa 3 mil reais Enquanto um milkshake Tá custando 12 mil É lógico que eu vou fazer O milkshake Virar a comida Mais popular É óbvio Aí ó Quase todo mundo Tá pedindo milkshake Agora 17 mil reais Por milkshake Vê isso Não faz sentido E parece que se eu Clicar nesse botão Vai tocar uma propaganda Mas em troca Me dá por 5 minutos O dobro de lucro Assistir a porcaria De uma propaganda No meio de um jogo De celular Nunca valeu Tão a pena Nós estamos Oficialmente Com mais de 1 milhão De reais Não Não a gente Olha a velocidade Grande escadaria Chamada Ganhar dinheiro Caramba Azul Vou ficar com verde Agora E as roupas Também vão me dar Mais 10% Boa Isso é bom Como eu tô com a roupa azul Eu vou voltar a utilizar O boné azul mesmo Galera É melhor Fica tudo combinando No momento No momento o nosso café Tá custando só 6 reais Mas vocês já sabem O que eu vou fazer Já vamos contratar Aqui um ajudante Porque a galera Tá chegando em peso Vamos ver qual que é A próxima coisa Que a gente pode Oferecer no nosso café Ah Cupcake Que da hora A gente fez aqui Uma maquininha de cupcake E agora A gente vai destravar Vamos ver Ah Uma máquina de fazer torta Que legal E a última coisa Que a gente vai destravar No nosso café Vamos ver Ah Lógico Tem que ter o sanduíche Né rapaziada Então agora Nós vendemos O sanduba do Jezão Que ó É uma maravilha Venha conhecer você também Bom Se você estiver disposto A pagar Meio milhão de reais Nesse sanduíche Esse investidor Tá disposto A investir No meu estabelecimento 59 milhões de reais Esse cara é muito Um agiota Galera do céu Olha como O meu café Tá movimentado Tá lotado de cliente É rapaziada Pelo amor de Deus Como que um sanduíche Custa 77 milhões de reais Deixa pra lá galera O sanduíche não é mais importante Porque a minha torta Tá valendo mais de Um trilhão de reais E sim Eu sou com 33 trilhões de reais Eu já sou Oficialmente Um trilionário Tá chorando por que Elon Musk Você quer chorar Você vai pra debaixo Da coberta Porque lá Que é lugar quentinho Esquece esse negócio De ser trilionário também Que agora eu sou A-A-Lionário Alguém sabe que diabos É um A-A Enfim Se eu investir 260 A-A Eu vou transformar O meu café Num Fast food Galera Agora A gente vai ter O nosso próprio McDonald's E olha que interessante A gente logo de cara Já começa com Dois atendentes E a gente vai Primeiramente destravar A máquina de refrigerante Que eu acho que é a coisa Mais Básica De um fast food Eu acho E nós temos Novas caixinhas Pra poder abrir Galera Conseguimos um boné Boné repetido Que eu já tenho Opa Conseguimos uma faca Jesus amado O que eu vou fazer Com a faca Conseguimos também Os palitinhos De comida japonesa E uma batedeira Bom Vamos vestir Essas paradas Galera A batedeira Que é um item comum Ela me dá Só 10% De lucro Mas as varetinhas De sushi E a faca Me dão 30% É lógico Que eu vou botar A faca na mão Os clientes vão adorar E olha o tamanho Da nossa loja Galera Ela é grandaça Agora Vamos destravar Ao stand De fazer Batata frita Agora Nós vamos destravar Finalmente hambúrgueres A gente vai fazer Hambúrguer agora E agora Nós temos O nosso próprio Chefe De cozinha Aí aqui Na parte de baixo Da cozinha A gente vai conseguir Destravar Nougat Caraca O nosso fast food Vai ter até Nougat Agora E o último item Que a gente pode Colocar Na nossa loja De fast food Vamos ver Pizza Ah mano Agora sim Tá completo Tem hambúrguer Nougat E pizza Velho Pois sim Fast food Completo A clientela Não para de entrar E sai do estabelecimento E o din din Só tá entrando Meu parceiro E o próximo upgrade Que eu poderia fazer É ir de fast food Para drive True Interessante Mas eu vou ficando Por aqui Galera Eu vou ser sincero Eu amei esse jogo Ele é extremamente Vinciante A cada estabelecimento Que você vai construindo Ele vai levando Mais tempo Para você poder Concluir ele Mas é um desafio Interessante É bem gostosinho De ficar jogando ele Dá para você gastar Horas com o jogo Mas eu vou ficando Por aqui Porque agora Eu tenho que ir ali Eu tenho que ir no banco Depositar todos os A-a-lhões Que eu consegui Nesse jogo Falou rapaziada Tchau Pusetas Tchau